A gente vai falar sobre uma decisão, a Justiça do Distrito Federal arquivou a ação movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra Lula. O atual presidente da República foi acusado por crime de honra. A Soraya Lawande é quem está por dentro da notícia. Qual o motivo do arquivamento, Soraya? Olha, Adriana, vamos começar contextualizando essa situação, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ter sido vítima, então, como você disse, de um crime contra a honra pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento oficial agora no mês de maio. Então, Lula teria dito que uma mansão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro nos Estados Unidos, pertenceria ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, durante esse discurso, ele falou que uma casa de 8 milhões de dólares não é para um ajudante de ordem. Na época, o capitão da reserva ficou revoltado, prometeu entrar na Justiça, e aí a defesa de Bolsonaro argumentou que a fala do presidente da República alegou a lesão do patrimônio moral do ex-presidente. O antigo chefe do Executivo buscou ser indenizado, portanto, por danos morais. Só que, apesar desse argumento vindo aí da defesa de Jair Bolsonaro, o que o juiz entendeu dessa questão, o juiz da 4ª Vara Cível de Brasília? Ele optou, então, por arquivar esse processo, argumentando que a ação tinha que ser movida contra a União, por quem está relacionada a um discurso feito por Lula como presidente da República em um evento público. Então, acabou optando-se por arquivar esse processo. Nas redes sociais, o assessor jurídico de Bolsonaro, Fábio Vangarten, classificou a decisão como absurdo e defendeu que eles irão entrar com recursos imediatamente. A gente tem essa publicação que foi feita pelo assessor jurídico de Bolsonaro. Para quem nos acompanha por imagens, eu vou ler o que está escrito nessa publicação. Ele começa o post falando, né, absurdo, Bolsonaro processa Lula e pede indenização, mas juiz extingue processo. Lula mentiu a respeito do presidente Jair Bolsonaro possuir propriedades nos Estados Unidos. Advogados do presidente entraram com a ação. Acreditem se quiser. Juiz de Brasília, de primeira instância, extinguiu a ação, dizendo que a ação não deveria ser contra o Lula e sim contra a União. Ou seja, o Lula comete crimes e os brasileiros pagam as indenizações. Ele termina o post dizendo inacreditável e diz que vai recorrer imediatamente. Portanto, a justiça do Distrito Federal arquivando a ação movida por Bolsonaro contra Lula depois dessa fala a respeito de uma mansão nos Estados Unidos. A defesa, portanto, diz que vai recorrer dessa decisão. Adriana.